Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Outro dia, uma senhora me perguntou se nós deveríamos olhar para trás, olhar para frente. Eu disse para ela que depende. Se nós formos nos basear nos preceitos críticos, nós devemos olhar para frente. Porque Jesus disse que quem olha para trás não é digno do reino dos céus. O Paulo de Tarso disse, deixemos o arrependimento das obras mortas e busquemos a perfeição. Então nós temos que caminhar para frente. Não adianta nós ficarmos olhando para trás e dizer, ah, eu errei, eu sou infeliz, como eu pude fazer isso? Estou tão arrependido, meu Deus do céu, e entrar em Lamúria e ficar questionando, mas eu errei, já errou, não tem jeito de voltar atrás? Como disse o Chico, nós não podemos refazer o nosso começo, mas hoje nós podemos construir um bom fim. Então, como diz o Paulo, hoje é o dia, hoje é o dia da nossa análise, da nossa reflexão, da nossa busca, da nossa transformação. Por outro lado, nós devemos olhar para trás sim. Exatamente para nós vislumbrarmos que estamos em uma situação muito promissora. Nós estamos em uma situação muito boa, fantástica, Diante de tantas situações complicadíssimas, que nós vislumbramos aí, na nossa retaguarda. Então é fundamental que nós olhemos no sentido de entender que nós estamos muito bem. E poderemos melhorar muito mais. Agora, vocês conhecem a historinha da cigarra e da formiga? Todo mundo conhece. A cigarra ia cantando, e a formiga trabalhando. E a cigarra subia nas árvores, cantava, inebriava a natureza, os passantes e a formiga trabalhando. Até que um dia a cigarra resolveu tirar uma casquinha na formiga. Se não já se viu você ficar trabalhando tanto, se ralando, sofrendo. Eu não. Eu só vivo cantando. A beleza da vida. Você fica debaixo da terra, eu em cima das árvores. Você fica tão escondida que ninguém vê você. E quando você sai, pisam em você e ainda machuca. Quando não mata, eu não. Estou nas árvores. E tem pessoas que passam e sobem à vista. No sentido de me vislumbrar, inebriando-se com o meu canto, me aplaude. Mas o tempo passou, nós sabemos, do final. Veio um inverno muito intenso. A cigarra não tinha como se proteger. Não tinha alimentação e veio a falecer. E a formiga não. Debaixo da terra, protegida, com seu alimento arquivado. Depois de ter subido e descido na árvore, muitas vezes, cortado a folha, carregando-a com muita dificuldade. Conseguiu adentrá-la à sua casinha debaixo da terra. E por conta desse trabalho, desse esforço imenso, ela conseguiu suplantar-se diante da vida, diante da situação inóspita criada pelo inverno. Bom, eu só sentei essa historieta para dizer que todo mundo a conhece, gravou e nunca vai esquecer. Como é o meu caso. Tendo ouvido essa história na minha infância. Jesus era e será sempre o grande pedagogo. Aquele homem que veio para nos mostrar a verdade, nos mostrar a lógica, a razão, nos mostrar o caminho de volta ao seio do Pai. E como pedagogo, ele era um historiador. Um contador de história. Com E, não com H. Contava as histórias da vida. E tanto é que os discípulos se incomodaram. Senhor, mas por que o Senhor conta as histórias? Por que o Senhor prega por parábolas? Aí o Cristo disse para eles, olha, primeiro, porque eu vim cumprir uma profecia. Porque houve um profeta que disse, ele virá, trará a boa nova em forma de parábolas. E por isso eu estou aqui fazendo a pregação em parábolas. E eu vim para que os que veem não vejam e para que os que não vejam possam ver. E ainda mais, aquele que se diz ver, entender, certamente não verá. E este, não transformando, eu não irei curá-lo. Então, a proposta de Jesus era trazer a verdade e ainda colocou com muita clareza que nós temos que entender a sua verdade, essencializá-la, essencializá-la, para que nós possamos curar a nossa alma. Toda doença, toda mazela do corpo, começa na alma. E se a nossa alma é doente, para que ela fique curada, tem que entender a proposta crística. Se não, continuará, continuará doente sempre. E numa dessas histórias do Cristo, ele trouxe para nós a famigerada, conhecida. Não vou dizer que a mais fantástica parábola do Evangelho, porque todas são fantásticas. Mas esta, para mim, tem um significado muito especial, que é a parábola dos talentos. Jesus disse que um certo homem, cuidando dos seus negócios, foi embora. Iria se ausentar das suas terras longamente. Pegou seus bens e distribuiu-os aos seus súditos. Chamou três funcionários, certamente os seus empregados. E disse para eles, olha, eu vou viajar, vou deixar com vocês uma certa quantia e vocês vão trabalhar com ela. Quando eu voltar, eu quero que vocês me prestem contas do dinheiro que eu deixei com vocês. Chamou um e disse para ele, olha, eu vou deixar com você cinco talentos. Chamou o outro e disse assim, com você eu vou deixar dois talentos. E com o terceiro, ele disse assim, com você eu vou deixar um talento. Então, trabalhem. E quando eu voltar, vocês me prestam contas desse dinheiro. Às vezes a gente fala assim, ah, mas talento é uma moeda, não valia nada. Só para que vocês tenham uma ideia, um talento, eu procurei pesquisar, o pastorino disse que valia dois mil dólares um talento. Mas a sociedade bíblica do Brasil diz que o talento valia seis mil denários. Um denário era o dinheiro de um pagamento de um dia de serviço daquele pessoal naquela época em Roma. Então, se nós entendermos que o nosso salário, vamos arredondar aqui em 600 reais, se dividir, seria 20 reais por dia. Seis mil denários, ou seis mil dias de trabalho, daria 120 mil reais um talento. Então, um talento não era pouco. Aquele homem tinha muito dinheiro e deixou o seu dinheiro com os seus funcionários. E para um, ele deixou um talento que significava exatamente 120 mil reais. No nosso dinheiro de hoje. Logicamente, dois talentos, 240 mil reais. E cinco talentos, 600 mil reais. Então, aquele homem foi embora. Voltou. Chamou seus súditos e disse a eles, agora prestem contas comigo. Aquele que pegou cinco talentos e disse assim, olha senhor, eu trabalhei. Trabalhei. E eu estou lhe devolvendo mais cinco talentos. Dez talentos. E aquele senhor ficou muito feliz. Olha, mas você é ótimo. Servo fiel e bom. Você me alegra muito. Participa da minha alegria. E eu proverei você com mais condições. Chamou o que tinha recebido dois talentos. E ele disse, olha senhor, eu trabalhei. Consegui mais dois. Então, estou lhe trazendo quatro talentos. A resposta foi a mesma. Olha, mas você é um servo bom. Útil. Me alegra muito. E eu proverei de mais coisas. Chamou o terceiro súdito. E ele que havia pegado apenas um talento. Mas esse apenas significava 120 mil reais. Não era pouco não. Ele disse assim, olha senhor, eu sei que o senhor ceifa. Onde o senhor não semeou? E o senhor procura buscar, onde o senhor não deixou? Então, eu fiquei com muito medo. Eu enterrei o seu talento. E estou lhe devolvendo o mesmo talento. E então aquele senhor disse para o seu servo. Infiel e mal súdito. Você me entristece. Chamou seus assessores e disse assim, Retire o talento dele. E dê para o que tem dez talentos. Logicamente, tinha dado cinco, devolveu mais cinco, dez. Então, dê mais um talento para ele. E atai-o. E jogai-o nas trevas exteriores. Bom, o que é que essa parábola significa para nós? Muitíssimo. Exatamente a nossa estada aqui na terra. Quando nós partimos de lá para cá. Alguém nos deu muitos talentos. Para que nós pudéssemos trabalhar com eles aqui. E quando nós voltarmos lá, nós vamos prestar contas desses talentos. Certamente, ao fazer uma análise da nossa bagagem espiritual. Porque Deus é justo. Sempre foi, sempre será. Ele analisou o que nós poderíamos receber. Aqueles que não tinham demonstrado na trajetória do tempo. Um bom aproveitamento. Para aquele que já tinha mostrado para Deus que tinha um bom aproveitamento. Embora não fosse um excepcional servo de Deus. Ele deu dois talentos. E para aquele que realmente se dedicou muito. Aquele que demonstrou que era fiel nas grandes causas. Então, Deus deu cinco talentos. Logicamente que aqui, o um, dois e cinco. É apenas uma simbologia. Porque nós recebemos, ao reencarnar, ao voltar para a terra. Muitos talentos. Muitos talentos. O que nós poderíamos chamar de talentos? Por exemplo. Família é um talento. O tempo, outro talento. A nossa saúde, outro talento. Os órgãos do sentido, outro talento. Os nossos membros, outro talento. O equilíbrio mental, outro talento. O trabalho que nós desenvolvemos, outro talento. A religião que nós professamos, para entendermos Jesus, entendermos Deus, outro talento. A mediunidade que nós temos, e todos as temos, essas mediunidades em mancheias, outro talento. Então, veja, que nós somos agraciados com muitos talentos, ao virmos para a terra. Agora, cada criatura, vai ter que, no plano espiritual, se justificar perante os talentos recebidos. Isto, não tenhamos dúvida. Se a criatura, recebeu cinco talentos, devolveu mais cinco, muito bom. Foi aquele servo maravilhoso que Deus está esperando dele. Esta postura, a ponto de Jesus ter dito, que aquele servo ruim, que não se justificou. Ao tirar o talento dele, aquele senhor poderia ter dado para o que tinha dois talentos, mais dois, quatro. Mas não, deu para o que tinha cinco e devolveu mais cinco, dez. E aquele que tinha um talento, retiraram o talento dele. O que significa isso? Quando nós vamos para o plano espiritual, e vamos fazer um apanhado da nossa trajetória espiritual, que é bilenar. Nós vamos dar mostras em contextos da nossa competência espiritual. Se nós justificarmos o nosso comportamento no trabalho, na dedicação, a proposta crítica, se nós cumprimos os nossos deveres, se formos realmente fiéis servidores, o investimento em nós será muito grande. Mas se a pessoa não se justificar contento, certamente que será um investimento moderado. E se a pessoa demonstrou na trajetória do tempo, que não está correspondendo à expectativa, embora tenha sido agraciado já em épocas passadas, essa criatura vai passar pelo crivo da análise do plano espiritual. E logicamente, é o que nós todos faríamos com qualquer um trabalhador nosso. Quando o trabalhador é muito bom, a gente procura dar força, dar subsídio, para que ele cresça dentro daquela proposta de trabalho. Quando é mediano, a gente já sabe que não tem que investir muito. Agora, quando o funcionário é péssimo, por mais que a gente tenha investido e ele não correspondeu, então é hora de dizer, olha, não dá mais para investir em você. Daqui para frente você segue o seu caminho. Se nós fazemos isso, Deus não vai fazer diferente conosco. É uma pergunta que às vezes nós fazemos, por que uma pessoa recebe muito e a outra não recebe nada? Por que uma pessoa sofre tanto e a outra não sofre dessa maneira? Cada criatura, no plano espiritual, que lá há uma justiça perfeita e plena, cada criatura vai receber, segundo Jesus, de acordo com as suas obras. Então é fundamental que nós aproveitemos esses talentos que nós temos recebido aqui para essa atual existência. Quantas famílias que estão aqui representadas? Como é que nós estamos cuidando dessa família? Nós estamos cuidando bem ou mais ou menos? Ou até estamos abandonando essa família? Depende de cada um a resposta a esta análise. Certamente, isto vai ter uma continuidade. Se nós zelamos bem dessa família, logicamente nós temos méritos para cultivarmos uma família em vidas a posteriori. Mas se nós não cuidamos da família, nós vamos ter um pouco de dificuldade numa nova experiência carnal. E, em detalhe, não alegar que Deus foi parcial. Deu uma família maravilhosa para um e deu uma família mais ou menos para a gente. A mesma coisa é o tempo. Nós temos todo o tempo possível para nós elaborarmos a nossa proposta de crescimento espiritual. Como é que nós estamos usando esse tempo? Nós estamos usando o bem ou nós estamos deixando a coisa correr frouxa? Porque diz o Emmanuel, tempo é vida. Quem perde tempo, lés a vida. Então, nós precisamos analisar. Esse talento que Deus coloca na nossa mão, que é o tempo. Como nós estamos nos conduzindo diante do tempo? Aproveitando o bem ou não? A saúde é outro talento que Deus coloca para nós desenvolvermos as nossas aptidões. Normalmente, a gente nasce sadio e vai vivendo. Mas, depois de algum tempo, a gente começa a complicar a nossa vida. Principalmente através dos vícios. E nós vamos começando a acabar com a nossa saúde. Jovens estão bebendo muito cedo. Começando a beber cedo. Logicamente, isso terá uma repercussão na saúde mais tarde. Eu estive agora na França, em Paris. E para a tristeza minha, quase todo mundo que passava à nossa frente estava com o cigarro na mão. Eu não vi um povo até hoje que fumasse tanto quanto o francês. Mas fumam demais. Logicamente, isso vai ter um peso na vida de cada criatura. Porque o cigarro é extremamente lesivo para a nossa saúde. E assim por diante. Nós, às vezes, não cuidamos da nossa saúde. Nós vamos vivendo. E vamos tentando dar as permissão a todas as curtições para o nosso físico, para os nossos deleites. Mas nos esquecemos de que nós devemos preservar a nossa saúde. Mesmo porque nós precisamos de viver longamente. Para aproveitar o máximo que essa vida nos possibilita. Para melhorarmos a nossa condição espiritual. E é um talento fundamental o tempo. Que nós temos que usar muito bem. As pessoas perdem muito tempo. Em nada. Quando não perdem em coisas ruins, negativas, funestas para a alma. Então, o tempo é muito importante na nossa vida. Os órgãos do sentido. Que bênção poder ver. Eu acho que não tem nada melhor do que enxergar. Eu tenho um amigo que ele era paralítico daqui para baixo. E ele só mexia a cabeça. Um dia eu cheguei para visitá-lo e disse assim. Aguinaldo, como Deus é maravilhoso. Eu disse para ele. O que você quer me dizer? Porque Deus é maravilhoso. Ou seja, é mais do que isso. Na nossa linguagem pobre, nós só falamos que Deus é maravilhoso. Mas eu quero saber o que é que você quer me ensinar. Porque eu sempre que ia lá, ele me ensinava alguma coisa. Ele disse assim. Aguinaldo, Deus é maravilhoso. Porque ele me deu a vista. Eu posso enxergar você. Esse bisco que está aí fora. O beijaflor que vem até esse bisco. Imagina se eu não enxergasse. Eu prefiro estar enxergando do que estar pleno no meu físico e cego. Então, imaginem quanto vale enxergar. Nós não paramos para pensar. E Deus nos dá capacidade de enxergar. De ouvir. De poder estar ouvindo. Que bênção é ouvir. O mudo, geralmente não escuta. E, por consequência, não fala. Tem que fazer todo um aprendizado para mímica. E, por consequência, se comunicar de uma maneira extremamente limitada. Nós ouvimos e falamos. Poder conversar, dialogar, trocar ideias. Aprender com mais facilidade. Como é importante a gente ter esse talento do sentido. E, muitas das vezes, a gente usa a vista para ver o defeito dos outros. Usa a fala para criticar o outro. Usa, às vezes, o ouvido para ouvir o que nos convém. Mas, dificilmente, está disposto a ouvir a lamura, a dificuldade do outro. E são talentos. Pelos quais nós temos responsabilidade e prestaremos contas. Se quisermos ampliar os nossos talentos, nós temos que trabalhar muito bem com eles, quando estão sendo legados agora. Outro talento? Braço. Perna. Podemos andar. Podemos movimentar. Fazer alguma coisa com os braços e com as mãos. Mas, dificilmente, a criatura entende que os braços foram feitos para fazer o bem. Aliás, meu irmão, ele tinha o hábito de chegar perto das criancinhas, pegar na mãozinha e dizer assim, mãozinha de fazer o bem. Logicamente que as mãozinhas foram criadas para fazer o bem. Mas, será que as nossas mãos estão voltadas para o bem? O quantas vezes nós usamos as nossas mãos para agredir, para violentar? E, às vezes, usamos as mãos para coisa nenhuma? Quando ela pode muito bem ser usada, a mão, para o nosso próprio benefício. Quantas caminhadas que podemos fazer em direção, principalmente, às casas de pessoas limitadas, socioeconomicamente? O Chico Xavier falava em bom e alto som. Ele dizia que Jesus só é vivenciado na ajuda aos outros. Porque, enquanto a gente fala assim, ah, eu amo Jesus. Mas, o que você tem feito pelos outros? Tem que fazer alguma coisa para amar Jesus? Sim. O Buda buscava o Nirvana. O Banerji, que é um indiano, uma criatura de ciência, quando ele visitou o Chico Xavier aqui no Brasil, ele falava que a Índia advogava a reencarnação, mas não nessa visão nossa do brasileiro. A proposta do Buda, para o indiano, à época, era buscar o Nirvana, um lugar maravilhoso, fantástico, em algum lugar. Mas, o Cristo disse que nós deveríamos buscar o reino de Deus. E, aí, então, perguntaram para ele, mas onde está o reino de Deus? Isso está dentro de vós. Então, o reino de Deus é buscado, na medida em que a gente vivencia as propostas críticas. E o Cristo disse, quando fizerdes a um dos pequeninos, é a mim que eu fazeis. Então, querer crescer espiritualmente, sem o amor ao próximo, sem fazer o bem, é muito complicado. Tem muita gente que tem temor de Deus, não precisa ter, não. Nós temos que ter amor a Deus. É bem diferente. Porque Deus não castiga, Deus não vinga, Deus não cobra. Nós é que estamos submetidos à nossa própria apreciação. O Cristo foi claro, a semeadura é livre, a colheita é certa. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, somos nós que determinamos aquilo que nós vamos viver na manhã. Daí a importância de nós esmerarmos, batalharmos, buscarmos, aproveitarmos essa atual existência. Porque tem muita gente deixando passar em branco a oportunidade de dar um grande passo na evolução do Espírito. Não adianta apenas estudar doutrina e o Evangelho. Precisa vivenciar. Eu vi o João Paulo falar aqui, nós estamos precisando de evangelizadores. Até na nossa reunião de sábado, eu disse para a nossa Maria Alice, quando ela disse assim, nós estamos precisando de evangelizadores, eu não acredito. Brinquei com ela. Aguinaldo, é sempre o mesmo problema, nós precisamos de evangelizadores. Mas o centro, com 500 pessoas, não tem evangelizador? Se nós não temos. É uma grande oportunidade de trabalho, evangelizar crianças. Mostrar para elas, a vida, desde a infância, para elas aproveitarem muito bem as suas respectivas existências. E por incrível que pareça, nós não temos evangelizadores. Não sei porquê. É uma grande oportunidade de aprendizado. Nós estamos aprendendo e estudando para poder ensinar. Que nós temos que nos educar para depois educar. É um compromisso primeiro conosco. E a gente vê que tem dificuldade para arrumar evangelizador. E geralmente, ah, mas evangelizador de criança só pode ser mulher. Não, pode ser homem também. E ainda mais, mas tem que conhecer muito. Não precisa. Basta pegar, nós já temos tudo esquematizado, as aulinhas, levar em casa para parar e dar aula. Só que o final, a repercussão é muito grande. Porque nós vamos educar crianças. Nós vamos mudar a cara do mundo. Porque hoje, nós temos que fazer alguma coisa. A diferença está em fazer, não é esperar acontecer. Enquanto um moleque deve estar olhando a televisão, na internet, pega um revólver com 10 anos de idade e mata uma professora, ou pelo menos tenta matar, e depois se mata, nós assistimos aquilo como se fosse uma graça. Para contar para os outros. Isso é muito triste. É uma realidade muito dura. É o mal imperando sobre o bem. Por quê? Essas crianças, eu não acredito que uma criança sozinha por si mesma, ela pegue um revólver, arma um esquema de dar um tiro na professora. Para isso, ela tem que ter sido preparada. Ela tem que ter visto a internet, ela tem que ter consultado fontes informativas, ela tem que armar um esquema, ela tem que ter feito todo um programa em cima de subsídios que ela recebeu. Então, nós não podemos mais ficar de braços cruzados e esperar isso acontecer. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós agora criamos o jornal da DDE, um jornal para levar a doutrina espírita além das quatro paredes do centro. É um trabalho hercúleo que nós estamos começando aqui. Por sinal, vai sair a primeira matéria agora. Espero que vocês gostem, critiquem também, para a gente aprimorar mais. Minha proposta é levar a doutrina lá fora, para que as pessoas entendam, porque a doutrina espírita é a que realmente mostra a importância da nossa existência. Nós não estamos aqui passando férias. Nós não estamos aqui acometidos de injustiças, não. Está tudo certo. E nós temos que fazer a coisa acontecer. Não podemos ficar mais de braços cruzados. O bem tem que sobrepujar o mal, mas só vai acontecer o dia que nós trabalharmos por ele. Não dá mais para ficar de braços cruzados. E é essa proposta da doutrina espírita. Agora, super interessante, saiu uma matéria. Os cientistas estão comprovando que a doutrina espírita está com a razão. Lógico, sempre esteve. E quanto mais se estuda, mais se pesquisa, mais sabe que a doutrina espírita está com a razão. E ela veio, não é para enganar ninguém. É para mostrar realmente, para cada um, a importância da sua existência. E que nós temos que trabalhar muito por isso. Não é achar que a gente evolui sem esforço. Um profissional que pega o diploma e coloca na parede, e se eu sou doutor, não quer dizer nada. Passou pela faculdade, pegou o diploma e colocou na parede. Vai começar a se justificar a partir dali. Quando ele trabalhar, ralar, passar todas as dificuldades, as situações embaraçosas, saber, por consequência, superar as dificuldades, e adquirir um lauto. Vamos dizer assim, um lastro muito grande de experiência. Aí ele vai estar justificado. Isso é dor, é sofrimento, é dificuldade. Outro dia, uma senhora disse para mim, Ah, Aguinaldo, eu falhei. Eu falhei na vida. Mas como você falhou? Porque meu filho é drogado. E eu falei, não, pelo contrário. Você é uma das pessoas mais fantásticas que eu conheço. Aguinaldo, você pensa assim? Eu falei, eu penso. E não estou falando isso porque eu sou seu amigo, não. É porque eu conheço você há 30 anos. E você é a mulher que eu tiro o chapéu. Aguinaldo, mas o meu filho é viciato. Eu falei, qual o problema? Você fez tudo e mais alguma coisa para que ele realmente fosse um homem de bem. Tem muitas pessoas que têm os filhos maravilhosos, mas que mérito tem? Os filhos já nasceram, já trouxeram a bagagem boa, caminharam pela vida e a dificuldade foi mínima. Foi praticamente orientação na área, vamos dizer assim, de sustentação física. Agora, aquela pessoa que lutou, batalhou, brigou, fez tudo para dar certo e continua fazendo, não deu certo, não é por falha dela. É de tirar o chapéu para ela. Ela está justificando realmente a sua estada na terra. Porque dá o exemplo. Luta, batalha, não deixa o tempo passar sem fazer aquilo que lhe é devido. Que benção ser normal. Normal. Entre aspas, o que a maioria é. Estamos aqui com a mente equilibrada. Poder depender, assimilar, entender, realizar, fazer planos, contribuir para o progresso. Que bom que é ter esse equilíbrio. Quanto vale isso? Ser normal? Quantas pessoas são doentes mentais? Pessoas que por mais que a coisa seja colorida, a criatura não consegue vislumbrar o lado bom da vida. E sofre por consequência. Feliz daquela pessoa que consegue entender e agradecer a benção da vida. Tudo que Deus já nos deu de talentos e mais talentos ainda tem disposto a nos ofertar, desde que nós nos justifiquemos. Que benção ter essa mente equilibrada? Quantos jovens que deixam de estudar por preguiça? Por preguiça. Preguiça mesmo. Poderia estudar com toda dificuldade, se formar? E as vezes os jovens atribuem aos pais a responsabilidade de não terem estudado. Não, porque se você me pagasse tal escola, ou me ajudasse a entrar na faculdade particular, eu teria me formado. Coisa nenhuma. Se a pessoa quer mesmo e determina, vai lutar, vai estudar de dia, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Vai estudar dia e noite, mas ela vai chegar lá. Juscelino Kubitschek não tinha nada, a mãe era na lavadeira. Foi médico e presidente da república. O nosso Lula batalhou, lutou com toda dificuldade e chegou lá. Isso mostra que a pessoa é determinada e tem um objetivo. E é isso que nós devemos fazer da nossa vida. Batalhar, não deixar a coisa acontecer. Vamos fazer acontecer. É fundamental a gente aproveitar esses talentos, principalmente o da inteligência. Aí as vezes a pessoa diz, ah, mas eu tenho dificuldade de aprender. Eu estudo, mas não consigo aprender. Sabe por quê? Porque na outra existência, teve a oportunidade, poderia ter dinamizadamente melhorado essa capacidade de assimilação e estar hoje com a inteligência que a gente espera ter. Não, que bom ser inteligente e entender com facilidade. Mas essa pessoa que já veio com a inteligência é porque ela já trabalhou a sua inteligência lá atrás. Agora tem pessoa que faz questão de não pensar em nada. Ah, eu quero que o mundo acabe em paz, para eu dormir numa boa. E o mundo está caminhando. Só que a criatura não vai encontrar essa paz. A paz é diferente. Não é bem essa que a gente espera não fazendo nada. Aliás, tem um ditado chinês, muito interessante, que diz assim Quando houver retidão do coração, nós estamos a caminho da paz. Porque quando houver a beleza de caráter, haverá harmonia no lar. Quando houver harmonia no lar, haverá ordem e progresso na nação. E quando houver progresso através do equilíbrio da nação, haverá paz no mundo. Então, enquanto fazem pactos políticos, fazem determinados acertos buscando a paz, não vão conseguir. A paz só vai acontecer o dia que começar na retidão do coração. Na beleza do caráter, na harmonia do lar. Quando tivemos uma nação harmonizada, equilibrada, em ordem, buscando progresso. Aí haverá a paz no mundo. Então, veja que o nosso papel é importante. Às vezes a gente deseja a paz. Ah, eu gostaria tanto de que o mundo vivesse em paz. Mas o que é que nós estamos fazendo com o nosso coração? A gente está amando? Está servindo? Nós estamos sendo solidários? Ou nós estamos egoisticamente postados esperando essa paz acontecer? Às vezes a gente quer a paz do mundo e não tem paz em casa. Às vezes a gente quer a paz do mundo e não tem a paz na nossa nação. Às vezes a gente quer a paz da nação e não tem paz interior. E como é importante a gente ter essa paz interior. Essa consciência tranquila do dever cumprido. Um outro talento maravilhoso, fantástico, é o trabalho. Como é importante a gente trabalhar? Trabalhar. E bastante. A gente quando trabalha esquece as mazelas. Quando nós trabalhamos, nós aprendemos muitas coisas. E diz o irmão que o melhor elemento de evolução espiritual é o trabalho. E tem gente que reclama de trabalhar. Reclama. Que bênção que é trabalhar. O nosso Inácio Ferreira um dia foi visitado pelos amigos espirituais no seu hospital no plano espiritual. E o espírito disse, mas meu Deus, quantas vassouras você tem aqui no seu hospital? Pois então. Aqui o esquema é varrer o hospital. Mas precisa de tanta vassoura? Precisa. Porque quando eu fico nervoso, eu pego a vassoura e vou varrendo também. Eu estava me dando conta que, sábado passado, eu estava varrendo o fundo da minha casa. E estava pensando sobre isso. E quando ele está varrendo, a gente vai embora, devaga, tranquiliza, não pensa nos problemas. A gente vai embora, a gente relaxa. Então o cabo de vassoura faz bem. Pode varrer a frente da casa, o fundo, dentro de casa. Isso é ótimo. E diz o Inácio que vai continuar tendo vassoura lá dentro. Porque segundo ele, Deus, quando vê os seus filhos dando estilingado uns nos outros, Deus começa a varrer o universo. E nessa varrida, às vezes, é que complica a nossa vida. Nós entramos na vassoura divina também. Então, nós precisamos ter cuidado com o nosso trabalho. Vamos trabalhar assim. Tem muita gente esperando aposentar para não fazer nada. E isso é complicado. A gente tem que aposentar depois que arruma outro serviço. Porque aposentar para não fazer nada, ou desencarna cedo, ou vai arrumar complicação para a vida. Então, trabalhando é melhor. Posso assegurar para vocês. Não queira aposentar. Pescar depois de uma semana deve ser uma chatice. E a pessoa espera pescar a vida inteira. Agora estou aposentado. Passear, viajar é bom um tempinho. Mas viajar sempre é outra chatice. Então, enquanto estiver trabalhando, ocupando o tempo, bom para nós. Outro talento é a religião. Hoje é careta. Fala assim, ah, eu vou numa religião. Ih, esse é careta. Vai numa religião. Que benção que ia ter uma religião. Qual seja. Mas ir à religião. Frequentar a casa religiosa. Participar. Aliás, eu não gosto de frequentar a casa religiosa. É um termo que eu não gosto muito. Eu frequento o centro francês de Assis. Eu acho que a gente tem que dizer assim. Eu trabalho no francês de Assis. De alguma forma. Porque é aí que justifica. Nós trabalhamos. Nós fazemos alguma coisa. Porque é aí nós estamos aproveitando o nosso entendimento. Porque doutrina espírita, sem trabalho, não é doutrina espírita. No bem. Evangelho sem trabalho no bem, não é evangelho. Então nós temos que trabalhar. Alguma coisa nós temos que fazer. E não necessariamente na casa espírita. Pode fazer lá fora. Mas alguma coisa tem que fazer. Depois que nós entendemos de doutrina. Passar pela vida sem investir no amor, na caridade. Eu acho que nós estamos na contramão. Então aproveitar a religião. É um grande talento. E quem diz o Baceli para mim? Muitos espíritas que não se justificam dentro da doutrina. Na próxima vão tirar essa possibilidade de ser espírita. Vai nascer num país onde o espiritismo não existe ainda. E vai trazendo o ímã da alma. Ah, como eu gostaria de estar num país onde tivesse o espiritismo. Você já esteve dentro de uma casa espírita e você não se justificou. Agora aquele talento que vai ser tirado. E os talentos são retirados. Quando não são bem utilizados. Outro talento é mediunidade. Mediunidade. Que todo mundo tem. Nós todos somos médiums. E teríamos que usar a nossa mediunidade. Mas quando fala assim. Ah, eu vou desenvolver minha mediunidade. Vai me dar problema. Vai me dar trabalho. Eu não quero me comprometer. E ser médium tem várias maneiras. Num trabalho de assistência social nós estamos desenvolvendo nossa mediunidade. Às vezes o espírito chega para a gente e fala assim. Oh, visite o fulano. E a gente lembra assim. Uma vaga lembrança, né? Ah, eu lembrei do fulano. Estou com saudade dele. Eu vou fazer uma visita para ele. E chega lá. Aquele fulano diz assim. Que bom que você veio. Você vai me ajudar a resolver um grande problema. Foi Deus que mandou você aqui. E é verdade. Deus através da mediunidade daquela criatura. Pediu que o mensageiro dissesse a ele. Para visitar o outro. Porque o outro estava em dificuldade. Exercício da mediunidade. Porque ser médium não é só receber espírito. Através da psicofonia. Ou receber mensagem através da psicografia. Ser médium é atuar toda hora. E nós vamos eleger as nossas companhias. Se nós estivermos agindo no bem. Logicamente bem assistidos. Mas se estivermos agindo no mal. Logicamente mal assistidos. Então. Essa parábola dos talentos. É um primor. Porque cada um. Vai receber. De acordo com o que estiver. Fazendo. Se nós quisermos ser bom. Quisermos ser um bom funcionário. Um bom filho de Deus. Um bom cristão. Nós temos que nos justificar. Para merecermos receber. Alguns talentos a mais. Porque o que que. Nós dependemos da história. Aquele homem deu. Um talento. Dois talentos e cinco. Aquele que devolveu cinco. O que que aquele senhor fez com ele. Pegou cinco para ele. E deixou os outros cinco. Pegou os dez. E não deixou com nada. Ou ele deixou aquela criatura. Com os dez talentos. Deixou com os dez talentos. Isso significa que. Toda aquisição da alma. É nossa. Deus não nos tira. Se nós nos justificarmos. E melhorarmos a nossa condição. Certamente estaremos sempre. Dali para frente. Agora se formos. Mais ou menos receberemos menos. Ficaremos com menos. E aquele que não justificar. Vai ser retirado. Alguns talentos. Quantas vezes. A pessoa entra aqui. Sem um braço. Sem um olho. Sem falar. Às vezes com uma doença. Consuntiva. Quantas dificuldades. A criatura apresenta. E ela disse. Oh senhor. O senhor está. Esqueceu de mim. Não Deus. Não esqueceu da criatura. Ela está lembrando. Mas está dando uma nova oportunidade. De acordo com o que ela se justificou. Então se hoje nós quisermos. Uma condição muito boa. Vamos fazer igual. Aquele que recebeu cinco talentos. Devolveu mais cinco. Dez. Ainda recebeu mais um. De bonificação. Pelo seu trabalho. Então espiritualmente. É assim que nós nos justificamos. Precisamos aproveitar bem. A nossa atual existência. E tem gente que acha que tem que começar. Depois de uma certa idade. Começar a trabalhar no bem. Tem vergonha às vezes. De fazer um trabalho. Dentro do centro. Às vezes acha que é difícil. Executar o trabalho. Porque vai ter algumas dificuldades. Lógico que vai ter dificuldade. Mas o mérito. Segundo Emmanuel. Está na dificuldade. Então quanto mais difícil for o trabalho. Mais mérito nós temos. Talvez uma mãe. Que tem uma série de filhos problemas. Tenha muito mais mérito. Que uma mãe que tem filhos maravilhosos. E para a sociedade quase sempre. Aquela que teve filhos maravilhosos. É idolatrada. Olha. Ela deu educação para os filhos. Olha que primor de filhos. Às vezes não deu educação. Coisa nenhuma. Os filhos já nasceram assim. E a outra lutou. Batalhou. Os filhos não conseguiram ir para frente. Mas ela fez a parte dela. Está plenamente justificada. Na hora da análise dos talentos. Ela vai sobrepujar a outra. Que não teve trabalho nenhum. Embora os filhos fossem fantástico. Maravilhosos. Então. Eu espero. Ao final da nossa observação. Que todos aqui. Tenham entendido a mensagem de Jesus. Falando sobre os talentos. Deus dá. Acima do que nós merecemos. E não exige nada de volta. Simplesmente dá. Foi o que aquele senhor fez. Fique para você. Deus dá tudo para nós. E não cobra nada. E nós vamos nos justificar. Cada um está se justificando. Eu fico pensando. Quando o espiritismo foi entendido pela humanidade. Quando entender a importância da nossa encarnação. A importância de estarmos aqui. Para melhorarmos a nossa condição espiritual. O mundo será diferente. Porque tem muita gente achando que a gente passa aqui. Para curtir a vida. Pode até curtir. A vida está para ser curtida. E nenhum problema. Mas também vamos nos justificar fazendo o nosso trabalho. Dando o nosso contributo. Porque o nosso trabalho. Qual seja. Em qualquer área de serviço. Na área assistencial. Filantrópica. Na área de trabalho. Por dever. Nós somos importantes para Deus. E temos que fazer. A nossa. Trazer a nossa parcela. De contribuição. E pensando assim então. O que nos resta. Só agradecer. Reclamar de que? De nada. Se nós tivermos que reclamar alguma coisa. De nós mesmos. Se nós tivermos que fazer qualquer observação. A respeito de uma situação. Difícil que estejamos passando. Nós temos que dizer para nós mesmos. Olha. Você não se justificou. Por isso você está passando por essa situação. Não é dizer que eu estou passando por essa situação. Por causa do fulano. Do ciclano. Da beltrana. De jeito nenhum. Se nós merecessemos coisas melhores. Nós teríamos reencarnado em outro lugar melhor. Se nós estamos passando as nossas dificuldades. É porque nós não nos justificamos até agora. Então. Na medida que usarmos. Dos nossos talentos. Seremos agraciados. Com mais talentos. Na medida que nós. Não usarmos. Seremos. Mutilados. Nos nossos anseios. Nas nossas aspirações. E pensando assim. Só nos resta agradecer a Deus. Por tantas bênçãos. Que nos tem cedido. Dizendo assim. Obrigado Senhor. Pelo ar que nos das. Pelo pão que nos das. Veste. Pela roupa que nos veste. Pela alegria que possuímos. E por tudo. De que nos nutrimos. Obrigado Senhor. Pela beleza da paisagem. Pelas aves que voam. Sob o teto anil. Pelas tuas dádivas. Obrigado Senhor. Pelos olhos que temos. Nós que contemplam a beleza. E se iluminam de amor. Diante do majestoso. Festival de cor. Da generosa natureza. E aqueles que perderam a visão. Deixem-me por exrogar. O teu nobre coração. Porque eu sei que depois dessa vida. Após a lida. Vão para o enxergar. Com alegria incontida. Obrigado Senhor. Pelos ouvidos meus. Ouvidos que me foram dados por Deus. Que registram a sinfonia da vida. No trabalho. Na dor. Na lida. O gemido do vento. No galho do almeiro. As lágrimas douridas. Do mundo inteiro. A voz langínqua do cancioneiro. E aqueles que não podem escutar. Deixem-me por eles orar. Porque eu sei que em teu reino. Um dia. Voltarão a sonhar. Obrigado Senhor. Pela minha voz. Mas eu te agradeço também. Pela voz que ensina. Pela voz que educa. Pela voz que adimoesta. Pela voz que ilumina. Pela voz que fala de amor. Obrigado Senhor. Quantos vivem na fazia. Que não cantam. Nem de noite. Nem de dia. Que até o homem não pode pronunciar. Deixem-me por eles rogar. Porque eu sei que um dia em teu reino. O teu nome voltarão a promulgar. Obrigado Senhor. Pelas minhas mãos. A alavanca da ação. Do progresso. E da redenção. Mas eu te agradeço também. Pelas mãos que fazem ternura. Pelas mãos que só correm na amargura. Pelas mãos que acenam a deuses. Pelas mãos que trabalham o solo. Pelas mãos que cicatrizam feridas. Retificando as carnes sofridas. Balsamizando as dores de muitas vidas. Mãos que figuram nesses traços. Como estrelas fugindo em meus braços. Obrigado Senhor pelos meus pés. Que me levam a caminhar. Nobres humildes sem reclamar. Quantos aleijados. Tópicos. Motilados. Que vivem nessa expiação. Por ilusão de outra encarnação. Deixa-me por eles rogar. Porque eu sei que em teu reino. Um dia voltarão a bailar. Nem transportes sublimes. Outros braços afagar. Obrigado Senhor pelo meu lar. Mensão de glória. Escola de amor. Mas se eu não tiver um teto amigo. Para me confortar. Um amigo para me aconchegar. Direi ainda. Obrigado Senhor. Obrigado porque eu nasci. Obrigado porque eu estou aqui. Obrigado porque eu te conheci. E porque me socorres com amor. Hoje sempre. Obrigado Senhor. Muita paz.